Companheiros e companheiras, fizemos mais uma reunião do nosso Diretório Nacional e tivemos um debate, uma discussão muito importante. Tivemos aqui a presença da Presidenta Dilma, acompanhada da doutora Valesca, doutor Cristiano, que defende o presidente Lula, também do professor da Universidade Federal do Paraná, doutor Manuel Caetano, e doutor Luiz Pereira. Passamos amanhã discutindo e também analisando o processo do presidente Lula. As injustiças que estão sendo cometidas contra o presidente Lula. Não há crime, mas mesmo assim o presidente Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. E agora, num processo muito diferenciado da justiça brasileira, se marcou o julgamento em segunda instância do presidente Lula, no dia 24 de janeiro. Vejam bem, 24 de janeiro, lá em Porto Alegre. Eu não sei se vocês sabem, mas o processo do presidente Lula tem 250 mil páginas. Esse processo. Pois bem, o relator desse processo apresentou o seu relatório ao tribunal em 36 dias. E o revisor, o juiz revisor, apresentou o seu relatório de revisão em seis dias. Seis dias. 250 mil páginas. É sobre isso que nós estamos falando e questionando. Passaram outros processos na frente e que, com certeza, nesse curto período de tempo, não conseguiram fazer uma análise séria do que tem no processo. Nós não queremos que o presidente Lula seja injustiçado novamente. Então, nós tiramos aqui, hoje, do Diretório Nacional, uma série de ações em defesa do nosso presidente, em defesa dele ser candidato a presidente da República. Reafirmando, o Lula é o candidato do PT. Até as eleições. É para ganhar. Aliás, eu diria mais. Lula não é o candidato do PT. O Lula é candidato de parcela expressiva do povo brasileiro. E cabe ao Partido dos Trabalhadores defendê-lo. O Lula é o candidato do PT.